Os produtos que anteriormente eram comercializados com descontos de 50% agora estão sendo incluídos na lista de itens gratuitos. Além dos medicamentos de tratamento da hipertensão, diabetes e asma, os medicamentos de tratamento da osteoporose e os contraceptivos também entraram no rol da gratuidade do Programa Farmácia Popular do Brasil. Ainda de acordo com a pasta, mais de 50 milhões de mulheres que antes pagavam a metade do valor devem ser beneficiadas com a retirada dos produtos de graça. Além disso, com a ampliação do programa, os beneficiários do Bolsa Família também terão acesso aos 40 medicamentos disponíveis na lista do Farmácia Popular do Brasil, que completa o tratamento para 11 doenças. A iniciativa deve beneficiar 55 milhões de brasileiros. Com as novas habilitações que serão abertas, a expectativa é que o Farmácia Popular até o final do ano passe a ter unidades em 5.207 municípios brasileiros. Com as novas habilitações que aconteceram em 36 mil milímetros de graça, tem 3 milímetros de graça e a 110 milímetros de graça, então veja uma binatória-lustralidade. Obrigado.